Daí, beleza? Eu sou o Velber, aí você está no Bom de Garfo. E hoje estava eu e a Lu passeando aqui na feirinha de inverno da Praça Osório, que estou tendo coisas de festa junina, pamonha, bolo de milho, quentão, compramos algumas coisinhas aqui, vamos comer coisas de festa junina hoje? Não, porque a gente viu que abriu aqui novidade nessa quadra que a gente já fez vários vídeos aqui. Abriu o Bingo Fast Real Food, olha só que nome bonito. Comida rápida de verdade, é o que eu estou falando. E o que tem ali? Feijão, arroz, coisa desse tipo, só que no copinho, tipo comida chinesa, tipo comida de pote mesmo, para sair comendo e andando. Mas a gente vai comer ali dentro mesmo. Vamos ver o que tem. Eles têm várias opções aí, a partir de R$24,98. Na verdade, tem aqui R$22,98, é o mais baratinho, que é o carreteiro. Tem algumas opções doces também, você também pode montar o seu próprio copo, né? Essas aqui são as sugestões deles, mas você pode montar o copo do jeito que quiser. Mas tem que me prender, isso aí, tocando uma Alcione aí, louco pra caramba. Tem um totemzinho que a gente pode fazer o pedido aqui. Deixa eu ver se eu acho, eu quero os copos feitos. Então, vamos pedir aqui, era qual, amor? Vamos pedir o American Bean, combinação deliciosa de feijão vermelho, carne de porco e barbecue, a cara da Alcione. Não completou aqui, R$25,98, ok? CF Mr. Bean, que é a tradicional feijoada brasileira. R$24,98 também. E tem o arroz carreteiro, o Bean 10 e o Bean 8. Vamos no Bean 10 aqui, que esse número é o número de grãos que eles colocam aqui diferentes. Esse aqui acompanha batata palha, o outro acompanha cebola crispy. R$22,98 esse, aquela coquinha zero pra não engordar. Então, pedimos três copos, dois refri, deu R$83,94. Vamos pagar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui é street food de tudo. Comida de rua mesmo, pra gente comer de pé, de preferência. Tem o banquinho aqui, né? Pra gente sentar. Mas vou fazer de pé, porque eu gostei tanto do neonzinho aqui. Vai ficar colorindo o vídeo. Os copos aqui, eles chamam de CF. Não é PF, é CF. De copo feito. Bem bacana aí, gostei bastante do esquema da montagem deles, né? Que aqui eles estão, a cozinha é tipo num aquáriozinho. Então, a gente consegue ver eles montando, fazer todo o processo aí. Bem bacana mesmo. Então, aqui tá o nosso primeiro copo que a gente vai experimentar. Esse aqui é o da feijoada? Acho que é, né? Tem aqui torresminha em cima. Super crocante. Delícia, hein? Você voou? Voou. O detalhe é que eles servem pra gente uma colher, gente. Uma colherzinha de plástico. Bem boa a colherinha, firminha. Mas assim, vamos comer feijoada com colher. Eu quero ver como é que eu vou cutucar a feijoada aqui embaixo, com esse monte de torresma em cima, né? Aí eu tenho a solução. A solução, comer o torresma antes. Vai lá, minha filha. Torresmeira aí. A Lu tá me ajudando, gente. Tá ruim, hein, amor? Tá difícil a vida? É, rapaz. Aqui é bom de garfo, a gente trabalha. Tá achando o quê? Com licença, que eu tô trabalhando, hein? Olha só a farofinha. Nossa. Lá vem o saquinho, né? Isso, lá dentro eles... Isso aqui tudo vem em saco. Eles vão colocando água pra misturar, pra esquentar e tal. Mas a comida vem toda em saquinho lá dentro e eles montam ali pra gente daí. Então tá aqui um arroz, uma farofinha. Hum! Hum! Boa, hein? Delícia. A farofa não fica crocante, né? Ela fica bem molinha aqui. Com o arroz, com o caldo aqui do feijão também. É, uma farofa bem salgadinha, muito temperada. Muito, 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 muito temperada. Dá pra sentir bastante o alho. Mas tem bacon também. E olha só. O feijão. Eu perdi, gente. Mas eu acho que esse aqui é a feijoada. Não tenho certeza, tá? Essa aqui é a feijoada, né? O feijão é diferente. Hum, hum. Olha só. Tem a ideia da feijoada. Tem uns pedacinhos de carne aqui. Certo. Não é aquelas feijoadonas de sábado no restaurante. Tem aquelas pedaços grandes e tal. São pedacinhos pequenininhos, mas tá bem caprichadinho. Olha só. O feijão tem bastante caldinho. Tá bem cozidinho. Hum, hum. O sabor é bom. Ele dá uma sensação de comida fresca. Mas no sabor a gente sente aquele totózinho de comida industrializada. Não é assim total comida de restaurante. Mas, considerando em todo o processo que eles fizeram, né? Como que é feita aqui a comida. Eu achei que o sabor tá muito bom. E olha, é bastante comida, viu? O potinho desse daqui engana que é uma beleza. Isso aqui é bastante comida. Já dei altas colheradas. Nem coçou o pote direito. Isso aqui dá um almoçaço tranquilo, viu? Potinho número dois. Esse aqui tem batata palha, couve em cima. Qual será que é? A moça, ela falou, na verdade, mas eu esqueci. Qual que é qual? Não dá pra ver. Deixa eu cutucar aqui primeiro. Uh, as batatas palha pulando. Hum, batata palha tá com uma cara boa. Boa. O sabor tá muito bom. E aí, gente? Como é que eu como uma couve dessa aqui com colher? Hum. Hum. A couve tá ótima. E aí, chegamos aqui embaixo. No arroz de carreteiro. Esse aqui é o 10 grãos. Que é o que vem com acompanhamento. Batata palha tem o 8 grãos também. Que daí é a cebola crispy. Hum. 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 O arroz tá bem al dente. Só que é aquele al dente bom. Num bom ponto de cozimento. Muito bem preparado o arroz. O ponto dele aqui tá ótimo. Calabrisa aqui. Bem caprichadinho. E os grãos, né? Dá pra ver aí. Misturado no arroz. Realmente tem um monte de grãozinho diferente. Hum. Hum. Quais são os grãos? Aí eu não sei, tá? É um monte de grão aqui. A cara dele lembra bastante do arroz carreteiro, mas no sabor lembra um pouquinho algumas coisinhas, né? De comida nordestina que eu já comi. Hum. Um pouquinho. É, eu achei que lembra um pouco comida fit. Hum. Eu acho que é isso. Hum. Não deixa de ser, né? Hum. Tirando a batata palha. Realmente, pela agilidade aqui do preparo, realmente é uma comida fast food. Que uns dois, três minutos tá pronto, né? Um copo desse. Isso. Que eles levam pra montar o copo. E é uma comida aí boa pra comer no dia a dia. Arroz, feijão, carne, couve, né? Tem uma saladinha e tal. Tem lentilha também, né? Lentilha. É, a lentilha dá pra ver aqui. A gente foi perguntar lá. Tem gergelim, quinoa. Esse aqui provavelmente é quinoa. As bolinhas pretas, né? Aham. É que essas chamam bastante atenção aqui, né? E, ó, eles mandam também a cada copo com um sachêzinho aqui de pimenta. Hum. Cepera. Aí você falou que não tinha cepera aqui? Olha só. É, achamos. Deixa eu abrir. Ó, quando eu fui pra Brasília, eu vi cepera lá e não conhecia. O pessoal ficou revoltado que eu não conhecia cepera aqui no sul. Mas tem sim, ó. Primeiro lugar que a gente foi, aí depois do rolê em Brasília, a gente achou. Então, eu coloquei só um pouquinho de pimenta, bem pouquinho, pra ver aí se ela é boa. Boa. Boa pra caramba. Eu literalmente queimei a língua por falar que não tinha cepera aqui na região. E vamos lá pro último pote, que é o... Esse aqui é o que, amor? Ah, esse aqui é o americano, né? Que tem o feijão vermelho. Olha só. Um queijinho também aqui por cima. Aí sim, hein? Aqui eles usam muito esse feijão aí pra fazer salada, né? E no copo americano, serviram como a gente faz o feijão aqui brasileiro mesmo. Esse aqui tá gostoso. Pra mim, o mais gostoso. Ah, ele tem barbecue. Um, o feijão tá uma delícia, muito bem cozido. Tem o porquinho no barbecue aqui, que tá dando um sabor fantástico. E, gente, por incrível que pariu, mandioca. A gente ficou na dúvida se era mandioca mesmo, porque, pô, o prato americano com mandioca, eu como assim, tem, deve ser... Ficou bom, ficou ótimo. Um, dois, três que a gente comeu, o melhor copo. Aqui do lado tem o arrozinho, pra acompanhar, bem soltinho. E faltou a sobremesa. Fui lá comprar a sobremesa e eu desliguei o áudio pra reiniciar ele. Esqueci de ligar de novo. Então, eu vou gravar aqui de novo a canjica, gente. Que tá uma delícia. Só que a canjica vinha aqui com paçoquinha, canelinha, por cima, que eu já misturei tudo, tá? Mas dá uma olhada no naipe dessa canjica aqui. Que coisa linda. Hum! Canjica tá ótima, hein? O que você achou, amor? Gostou. Olha o caldinho. Um detalhe, por que que eu pedi essa canjica aí, né, senhora Luciana? Dona Luciana, senhora minha mulher, essa que vos grava. Essa santa. Essa santa, ela passa o ano inteiro falando que quer comer coisa de festa junitana. Ai, amor, que vontade de comer canjica, que vontade de comer pra mãe, que vontade de comer bolo de milho. Ai, quentão, que gostoso. É, chega a época, gente, chega final de junho, final de julho, que aparecem as festinhas, feirinhas e tudo mais. Amor, vamos lá na festinha junina, comer as coisas que você quer. Ah, não. Ah, ó, tá tendo festa junina ali. Ah, não. E no resto do ano fica pedindo. Dessa vez a gente tava passando ali pela feirinha da Osório, né, feira de inverno, que tava tendo coisa de festa junina. Catei quentão, botei quentão nessa mulher aí, gente. Tá toda alegrinha lá, que bochecha toda vermelhinha. Com quentão, comprei aqui, ó, um bolo de milho, comprei uma pamonha. Falei pra ela, olha. Esse daí vai não comer em casa, né? Falei pra ela, olha. Você perde essas coisas, quando eu achar, eu vou comprar ela. Cadê minha canjica, então? Não tinha canjica na feira. Um monte de coisa de festa junina, não tinha em nenhuma barraquinha lá. A Diaba da Canjica. A gente chegou aqui e tinha. Então daí eu comprei uma canjica pra ela. Gostou, amor, da canjica? Ai, gostei, muito obrigada. É, eu só dei uma bicadinha ali, que esse é da Lu, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo. Então tá aí a nossa experiência no Bingo Fast Real Food, que é uma proposta aí que eu não conhecia ainda, bem diferente aí, que eles têm as comidas tudo em saquinho, né, tudo desidratado lá, que eles hidratam, montam no copo e fica parecendo que a gente tá comendo um PF dentro do copo. Mas é tudo bem ágil, bem rápido de montar. Até por causa dessa proposta aí deles, né, tem aí uma peculiaridade no sabor, que ele não tem aquele gostinho de comida, feito na hora, assim, feito na hora tem, na verdade, mas aquele gostinho de comida caseira, né, você sente que é um produto mais industrializado pelo sabor. Só que mesmo assim, dentro da proposta do tipo, do formato, da rapidez, da agilidade que eles vendem, né, na categoria fast food, comida é muito gostosa, bem temperada, bem preparada, então dá pra curtir legal sim. Os potes, né, pelo que eu perguntei ali, falaram que tinha mais ou menos 400 gramas de comida cada um. E vendo aqui, né, eu experimentando, é comida pra caramba, enche bastante o pandu sim, tá? Dá pra fazer um almocinho legal aí, com um copinho só desse. Então, eu achei bem legal a proposta, não conhecia, fico na guarda dos comentários de vocês, falando se vocês já conheciam alguma rede de fast food que trabalha nessa pegada aí. E o que vocês acharam aqui do bingo? Pelo que a gente ficou sabendo, essa aqui é a primeira loja que eles estão abrindo, abriu faz umas duas semanas, mais ou menos, então é uma novidade bem fresquinha que o Bom de Garfo tá trazendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele comentário para nós, clica com você e compartilha ele com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!